A gente trouxe no início do jornal aqui por vários momentos do Goiás no Ar de hoje a informação de parte da rua no setor marista, a rua 1128, que cedeu. A rua foi interditada por causa de uma obra lá no setor marista. Pathy, além de um prédio que já tinha sido evacuado, tem outras construções aí ao lado, outros imóveis ao lado que estão comprometidos? Sim, Manuela, a gente está aqui inclusive no apartamento vizinho a este prédio, a construção desse prédio que acabou desabando e os moradores acabaram de receber a informação por parte da própria construtora numa conversa com a Defesa Civil de que eles também terão que deixar aqui este prédio onde nós estamos. Não foi nenhuma determinação ali do Corpo de Bombeiros, foi um acordo entre Defesa Civil e os próprios engenheiros da obra que acharam mais prudente que eles deixem aqui o local até porque algumas rachaduras já apareceram aqui no prédio. Vou pedir para o Ney mostrar, olha só, a visão desse apartamento que a gente tem aqui de dentro da obra e de onde foi o desmoronamento, Manu. Então, são vários prédios, várias casas imóveis ao redor. Esse prédio à frente aqui que o Ney vai mostrar é o que foi primeiro interditado. As pessoas tiveram que deixar as suas moradias por volta das duas e meia da manhã, foram eles, os moradores, que acionaram o Corpo de Bombeiros e decidiram então por deixar o prédio. Em nota, o Corpo de Bombeiros informou exatamente isso, que foram chamados durante a madrugada e junto com o engenheiro da obra decidiram para que os moradores deixassem então o prédio, evitando ali uma situação ainda pior. A Opus, construtora, também enviou nota há pouco, que é responsável pela obra. Ela disse que desde o primeiro momento, durante a madrugada, as equipes estiveram aqui prestando todo apoio aos moradores, que junto com o Corpo de Bombeiros decidiram evacuar o prédio e já colocaram esses moradores em um hotel. A mesma informação, Manuela, foi passada para esse outro prédio aqui, onde nós estamos neste momento, que eles já começaram a providenciar então quartos de hotel para os moradores também deste prédio. No total, olha só, no prédio que já foi evacuado, são 16 apartamentos. Neste aqui onde nós estamos, são 17 apartamentos. Todos, então, terão que deixar o local sem prazo determinado ali até que seja feita uma avaliação mais minuciosa pelos próprios engenheiros. O CREA também é aguardado para chegar aqui. A Defesa Civil desde madrugada também está prestando apoio ao pessoal. Então eles estão aguardando aí para saber como vai ser dada a solução para este problema. A princípio, o pessoal já está se organizando para deixar o prédio. Manu? Tati, obrigada pelas informações. A gente consegue ver do alto, do drone, também imagens que a gente tem ali de como é próximo, de fato. Olha essa imagem, gente. É claro que não é isso, mas do alto dá a impressão de que é uma tirinha só assim. Desceu do muro do prédio e já começa a escavação ali, já começa essa fundação. É claro que se... é uma construtora grande, gente. É claro que se isso foi feito é porque é permitido, é autorizado. Mas que a gente, enquanto cidadão comum, imagino que os moradores dos prédios, a gente fica com medo, a gente fica assustado. Fica, né? Com razão. São imagens ao vivo. Do lado esquerdo você vê imagens do drone. Do lado direito você vê imagens do Ney, nosso cinegrafista, que está registrando essa obra. Olha o tamanho, olha lá embaixo, onde tem as pessoas, o tamanho desse buraco. Vocês conseguem ver? Quando você compara o tamanho da pessoa que está ali dentro, né? Numa ponta do buraco. Porque, na verdade, gente, essa obra aí, se eu não me engano, pega o quê? Uns dois ou três lotes, pelo menos? Porque são dois lotes, é um lote bem largo, né? Acho que mais do que dois, né, Giza? É um bem largo. E uma outra ponta, como se fizesse um L, né? E uma outra ponta que atravessa lá para 136, no cruzamento lá, na bifurcação com 85. Então, é uma obra gigantesca, né? No Marista. E aí, a gente já conhece a informação de que, além daquele primeiro prédio, que já tinha sido evacuado durante a noite, temos a informação de que um outro prédio, então, também, houve esse consenso, né, da construtora com os moradores ali. E também temos a informação de que a farmácia que fica ali na esquina, que também, se eu não me engano, dá de fundo para essa obra, teria sido encontrada rachadura nessa farmácia. Então, pode ser que o impacto tenha sido maior do que a gente imagina. A farmácia é isso aí, ó, é esse fundo aí, tá? São imagens ao vivo, informações ao vivo, que chegam para a gente agora. Ao longo de todo o dia, nós vamos trazendo mais informações do que vai sendo evoluído, olha lá, mais rachadura, não sabemos se é exatamente disso, tá? Da perícia, de tudo que vai ser analisado lá, tá bom? A gente vai trazendo para você no nosso Jornalismo da Record Goiás. Obrigada, Pathy, obrigada a você, telespectador, pela companhia, pela audiência. Agora tem Fala Brasil, amanhã, às seis e meia, estaremos de volta, se Deus quiser. Saúde e paz, Goiás! Inscreva-se Inscreva-se